Hoje é terça-feira, dia de promoção. Então tá aí as promoções mais baratas dessa semana pra fazer aquele 1000G fácil e boostar o Gamerscore. Pra vocês aproveitarem aí, os nossos links estão aqui na descrição, vocês podem comprar aí com os nossos links. A gente tem uma pequena comissão e ajuda muito. E também vai estar aqui embaixo o nosso Pix, se você quiser ajudar. E também se quiser virar um padrinho com 5 reais ao mês aí, pode ser no Pix, você entra no grupo. Já o primeiro jogo que vocês estão vendo é o Dr. Atominus. Tá custando 16,60 centavos, é um jogo de plataforma 8-bit. No jogo você vai ser um átomo aí, que foi expandido pelo Dr. Atominus. Ele tá tentando sair do laboratório, que você tava tentando fugir do laboratório que você foi criado. Então é só um pequeno átomo aí, tem que ir quebrando as coisas. Ele leva menos de uma hora pra completar o 1000G. São 15 conquistas no total, 95% das pessoas tem o 1000G. Bem tranquilão. E é um joguinho bem básico aí, é promoção de lançamento. Primeira vez que esteve em promoção. O próximo jogo a gente tem guia no canal é o Rombo First Blood, custando 10 reais e 10 centavos. Um joguinho aí estilo filme Esqueceram de Mim, que você vai colocando armadilhas pela casa pra proteger. Mas você é um pequeno Roomba aí, um aspirador de pó que tá tentando matar os invasores da sua casa. E você mata ele aí de todos os jeitos, com faca, com ar-condicionado, com o fogão, com a lareira. Pra completar o 1000G leva mais ou menos uma horinha, são 16 conquistas no total. De todos que jogaram, 16% fizeram o 1000G. Como eu disse, tem guia aqui no canal, aqui embaixo. Já o próximo jogo que também já esteve em promoção é o Get Over Here, custando 11 reais e 99 centavos. É um jogo com desenhos em 2D, que você vai estar numa arena e vai puxando seus inimigos pra as áreas aí que dão dano. Seu objetivo é derrotar todo mundo, bem tranquilo. O jogo leva menos de uma hora pro 1000G. São 21 conquistas no total, e de todos que jogaram, 76% fizeram o 1000G. Então tá aí o Get Over Here. O Task Force Campus. Tá custando 11 reais e 22 centavos. É um jogo de navezinha, modelo retrô e 8-bit, que você vai passando pelas fases, derrotando todos os inimigos. Ele leva menos de uma hora pra fazer o 1000G. 21 conquistas no total, e de todos que jogaram, 78% fizeram o 1000G. É um jogo que a gente tem guia aqui no canal, então vai estar aqui na descrição o link aí pro guia. Outro jogo que a gente tem guia aqui no canal é o AR. Tá custando 15 reais e 57 centavos. É um jogo de simulação. Você é um pássaro e sai voando aí pelo mundo atrás das suas penas. É isso aí, o jogo é bem chatinho, na verdade. Ele leva mais ou menos uma hora pra fazer o 1000G. São 10 conquistas no total. Sendo que você, pra fazer o 1000G, você vai ter que pegar todas as penas aí do jogo e acabar as fases. É bem fácil. Tem guia aqui no canal. E 91% das pessoas fizeram o 1000G. Se você quer jogar um simulador de papagaio, tá aí a sua oportunidade. Aqui tá um bundle. É o Inside e o Limbo. Tá custando 14 reais e 75 centavos. Ambos os jogos são fáceis de fazer o 1000G. O Limbo leva aí de 6 a 8 horas. Tem um pouco... Tem uma conquista que é bem difícil. O Inside leva aí mais ou menos umas 4 horas. A gente tem guia aqui no canal. São 2.000Gs aí. Quase 2.000Gs, bem tranquilo. O Limbo tem uma conquistinha que você tem que passar o jogo sem morrer. Daí é difícil. Mas estão aí 2.000Gs se alguém quiser. Já antes de começar o Wonder Boy, o vencedor da semana passada foi o Sob Controle. Eu não fiz sorteio. Poucas pessoas comentaram. Então aí pras pessoas que comentaram, parabéns. Sob Controle me mandou uma mensagem na live aí pra eu te mandar um jogo dessa semana. Uma promo da semana. E pra vocês participarem da promos da semana que vem, me deixem saber aí qual é o youtuber favorito de vocês pra reviews ou pra coisas de jogo. Pra eu pegar umas ideias aí, eu tô tentando melhorar artisticamente o canal, melhorar algumas partes do canal. Então, pra dar uma olhadinha. Já esse guia aqui é o Wonder Boy, The Dragon's Trap, custando 15 reais e 60 centavos. É um jogo de aventura em ação 2D. O desenho é bem feito. O jogo é um estilo Mario aí. Você vai passando pelos bonecos, sobrevivendo, quebrando algumas coisinhas, entrando em algumas portas. Ele leva de uma a duas horas pro 1000G. São 13 conquistas em total. Mas ele tem umas conquistas um pouquinho mais difíceis. Só 15 pessoas, 15% fizeram o 1000G. Mas tá aí o Wonder Boy. Algumas conquistas são fáceis. O 112 Seed, ou 112 Semente aí, custando 9 reais e 22 centavos. Ele é um jogo de plataforma com desafios bem tranquilinhos. Ideal pra quem tem filho pequeno e quiser jogar junto. Deixando o filho aproveitar. Porque o 1000G é fácil, só conta com 13 conquistas. Ele leva mais ou menos uma hora pra completar o 1000G. 95% das pessoas fizeram todas as conquistas. E a gente tem guia aqui no canal, então é um jogo ótimo pra vocês deixarem as suas crianças jogar aí. E pegar umas conquistinhas e talvez ficar viciada nas conquistas como eu aí. O Many Faces é outro jogo que a gente tem guia aqui no canal. É um jogo da East Asia Soft, custando 9 reais e 22 centavos. Ele foi um dos meus 1000Gs favoritos aí desses facinhos. Ele é super rápido e eu consegui completar ele em menos de 17 minutos. Você precisa jogar e derrotar 3 chefões. Pra completar o jogo é só ir atirando e usando os elementos que te dá na tela. São os chapéus aí que te dão os superpoderes. É um joguinho bem legal. 9 reais e 22 centavos. Dá pra fazer o 1000G em 17 minutos. O Aboriginus tá custando 8 reais e 30 centavos. Dá pra fazer 2000Gs nele. Ele é um jogo da Xililton lá que faz os updates. A gente tem guia dos primeiros 1000Gs aí no canal. Antes que eu conhecia a Xililton, antes que eles faziam a atualização. Então eu fiz um guia desse. Eu não gosto de fazer guias da Xililton, eu acho muito fácil. Ele é basicamente um jogo bem ridículo, bem ruim. Joguinho 8-bit aí que você vai derrotando as pessoas. Leva menos de uma hora pros 2000Gs. É, 87% das pessoas fizeram 1000G. Tem o guia aqui na descrição. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Comprem pelos nossos links, deixem o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E é isso aí, bora fazer a conquista. Sardim Alarc US, câmbio, desligo.